Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Criança é atropelada e tem perna quebrada no bairro Alto da Boa Vista. Mãe e filha ficam feridas após acidente no Jardim Alvorada. Hotéis têm 100% de ocupação com parada geral da Eldorado. Filha procura pai biológico que nunca conheceu. LDO para 2025 é votada em primeira discussão. Vereador cobra aumento de efetivo e mais viaturas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Daqui a pouco vamos falar de um projeto, futebol, família e amizade, que atende crianças de 10 a 15 anos. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre a importância da vacina DTPA para grávidas e recém-nascidos. Em instantes você acompanha uma reportagem completa sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Seis horas e trinta e seis minutos agora, seis e trinta e seis. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta temperaturas amenas e céu ensolarado na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima poderá chegar a 32. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e a temperatura máxima de 32 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 17 e máxima de 31. Inocência tem mínima de 14 e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 33. Pois é, Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã. 18 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar está em 77%. Aliás, por causa dessa unidade relativa do ar, até a temperatura a gente sente um pouquinho mais. Está marcando 18, mas a sensação térmica é de 17. Fica um pouquinho mais frio, né? Só que a gente não está menos que ontem, até ontem. Está mais gelado ontem. Hoje não está gelado, né? E vamos ter aqui, segundo aqui o meu aplicativo, que a temperatura vai chegar a 31 graus. É, é isso aí. Vai esquentar. Agora hoje, a partir de hoje, já os termômetros sobem, se elevam, se comparado a ontem, anteontem, né? Que fez um pouquinho mais de frio. Amanhã, né, começa assim geladinha, mas ao longo do dia faz calor. Para esta quarta-feira, a previsão, então, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, indica tempo estável, com sol e poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, permanece, além disso, né, o clima permanece seco devido à atuação de uma massa de ar fria e seca, favorecida por um sistema de alta pressão atmosférica. A massa de ar fria e seca, ela começa a se afastar e as temperaturas estão em gradativa elevação, com valores que podem atingir os 34 graus, principalmente nesta quarta e quinta-feira, com destaque para as regiões Norte, Bolsão e Pantaneira. Os termômetros em Campo Grande marcam 17 graus inicialmente e chegam aos 29 graus ao longo do dia. Dourados tem mínima de 14, máxima semelhante à capital. Já na região sul-fronteira, Ponta Purã tem mínima de 14 e máxima de 27. A Naurilândia, no leste, apresenta variação de 15% e 29%. E aqui na região do Bolsão, então, Paranaíba amanhece com 16 e vai atingir máxima de 31 à tarde. E em Três Lagoas, a mínima, então, de 17 e a máxima vai chegar aos 31 graus. Começando assim, né, o dia geladinho e ao longo do dia os termômetros sobem, né, volta a fazer calor. Mas você que vai sair de casa agora, vai para o trabalho, enfim, para a rua, você que está acordando, pode colocar um casaquinho, uma blusinha que está gelado, viu? Aí nas ruas da cidade. Só que ao longo do dia pode tirar o casaco que vai esquentar. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Já já teremos o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Daqui a pouquinho vamos falar de acidentes de trânsito, né? Infelizmente, os acidentes não param de acontecer aqui em Três Lagoas. E você pode interagir com a gente também através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp da Cultura e da TVC para você participar das nossas promoções, para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. Lembrando que agora é dia 4, dia 4 é sexta, né? Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã a gente vai fazer o sorteio de um par de convites para o cinema. Se você quer concorrer, então, a esse par de convites para o cinema aqui de Três Lagoas, o cinema do shopping, você pode mandar a palavra cinema, partir o cinema para o 3509-7500. No final do nosso programa de amanhã, a gente vai fazer o sorteio. Quanto mais você participar, mais chances tem de ganhar. Vamos, então, com o Alfredo Neto, às seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos. Alfredo Neto, a gente já começa falando de acidentes de trânsito. Infelizmente, mãe e filha ficaram feridas após um acidente no bairro Jardim Alvorada. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, ontem foi o dia, um caos no trânsito, aonde as unidades de socorro, como o Corpo de Bombeiros de Samu, precisaram aí trabalhar exaustivamente por conta dos números excessivos de acidentes. No final da tarde, uma mãe e a filha acabaram lesionadas após sofrer um acidente no cruzamento da rua Alba Cândida com a Wilson Carvalho Viana, lá no bairro Jardim Alvorada. A mãe e a filha estariam em uma bicicleta elétrica quando acabaram colidindo com um veículo automotor. Ambas acabaram sendo lançadas ao solo, acabaram tendo ali escoriações. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram chamados e prestaram socorro a essas vítimas que foram levadas para a OPA com sentes orientadas. Ontem, Ana, só na hora do almoço, por volta de onze horas, foram quatro acidentes no mesmo horário para serem atendidos pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros. Há acidentes esses que precisaram aí ser redobradas as ações dessas forças de segurança para poder ser atendidos, já que quatro acidentes em diferentes pontos ao mesmo tempo aí precisou mobilizar essas unidades, já que o Corpo de Bombeiros tem duas ambulâncias e o SAMU tem mais três, que são as duas unidades básicas e a unidade de suporte avançadas. Desses acidentes, uma mulher acabou perdendo a consciência após sofrer uma queda de moto e bater com a cabeça, mas ao chegar à unidade de suporte avançado para prestar os primeiros socorros, a mulher já tinha acordado, foi levada para o Hospital Auxiliador, onde passou por exames e liberada por não ter sinais de fratura e não ter sofrido nenhuma lesão grave craniana. Mas chama a atenção, Ana, os números de acidentes em Três Lagoas, que são altíssimos para uma cidade de 130 mil habitantes e é claro que chama a atenção, porque agora na época do pagamento o fluxo de veículos vai aumentar, com isso aumentam os números de acidentes e agora também teremos aí, Ana, aquela movimentação por conta das paradas das fábricas, as fábricas de papel e silêncio que fazem as suas paradas técnicas para manutenção e temos aí aqueles trabalhadores que vêm de fora e a movimentação de ônibus e outros veículos prestadores de serviços que vão utilizar as nossas vias e assim acabam aí sendo acrescentado ao fluxo diário esses veículos e acabam aumentando e aí já os Três Lagoenses que vêm usando tanto acidentes, imagina com mais veículos expostos nas vias públicas, como será, Ana? Pois é, Alfredo, ainda falando sobre acidentes, ontem também uma criança, ela foi atropelada e teve a perna quebrada aqui no bairro Alto da Boa Vista? Isso mesmo, Ana. Oito anos essa criança tem, essa criança estava na rua Orias Ribeiro quando acabou atravessando na frente de um veículo saveiro, acabou sendo atropelada, acabou sofrendo uma fratura em uma das pernas, no fêmur, acabou sendo quebrado. Essa criança teve escoriações também, uma lesão no rosto. A unidade de suporte básico do SAMU foi chamada para prestar os primeiros socorros até que a unidade de suporte avançado ficasse disponível para poder prestar e ser atendido. Assim que disponível, a unidade de suporte avançado foi até o local aonde essa criança foi atendida pelo médico socorrista do SAMU e assim que imobilizada e medicada foi levada para o hospital auxiliador, onde passou por exames médicos. Essa criança que foi socorrida consciente e orientada. Infelizmente, ontem tivemos aí, Ana, se pergarmos pelos registros feitos pela Polícia Militar de acidentes atendidos. Tivemos em média oito acidentes registrados ontem, Ana. Pois é, Alfredo Neto. Infelizmente, muitos acidentes no trânsito da nossa cidade. Praticamente todos os dias a gente traz aqui informações de ocorrências de acidentes de trânsito, né? E a gente não cansa de alertar a população, os condutores, para andar com atenção, para obedecer as leis de trânsito, andar com cautela, respeitar as preferenciais para evitar esses acidentes. Infelizmente, pessoas ficando com sequelas, quando não, vindo a óbito. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. A gente fala agora sobre a Parada Geral da Eldorado Brasil. A Eldorado Brasil Celulose vai realizar de oito a dezoito de julho os serviços de parada geral na fábrica de Três Lagoas. O objetivo é fazer a manutenção geral e ajustes dos equipamentos para o cumprimento de normas e aplicações de projetos de engenharia. A Eldorado Brasil conta com mais de cinco mil colaboradores e produz, em média, um milhão e oitocentas mil toneladas de celulose por ano. A ação de manutenção na fábrica de celulose da Eldorado, chamada de Parada Geral, envolverá aproximadamente 150 empresas, incluindo nacionais e do exterior, e contará com cerca de 3.200 trabalhadores temporários, como destaca o gerente-geral industrial da Eldorado, Marcelo Martins. De 8 a 18 de julho, a Eldorado Brasil realiza, em sua Parada Geral, um período dedicado à realização de manutenções preventivas e implementação de projetos de melhoria, a fim de garantir a integridade das operações e a segurança de todos os colaboradores. Embora a Parada Geral possa ser realizada em até 18 meses, esse ano a operação ocorrerá em 17 meses. Envolverá manutenção de aproximadamente 4 mil equipamentos. É uma operação muito importante, por isso, todo o planejamento é feito com até 7 meses de antecedência. Em 2024, a ação envolverá aproximadamente 150 empresas, incluindo empresas nacionais e do exterior, e contará com a contratação de cerca de 3.200 trabalhadores temporários. Portanto, um incremento significativo de mão de obra, movimentando toda a economia da cidade e da região. A Parada Geral terá um impacto econômico significativo em Três Lagoas e nas cidades vizinhas. Os setores mais impactados positivamente serão o hoteleiro e o alimentício, devido ao grande número de contratações temporárias. O presidente da Brasel, Marco Antônio Gomes Jr., falou da importância da Parada Geral. A gente gosta de falar que a Parada Del Dourado, o show florestal, entre outros eventos nessa magnitude, é a nossa alta temporada. Como o verão é a alta temporada na praia, aqui para nós são esses eventos, esse turismo de negócio. E esse turismo de negócio durante essas paradas gera em torno de 5 milhões de reais para o ramo de hotelaria somente. Aí tem bares, restaurantes, aí todas as outras áreas de serviços que são impactadas pela essa parada. Então, para nós é fundamental que essas paradas continuem e que a gente continue trabalhando para que isso aconteça mais confortavelmente e mais facilmente. Devido à Parada Geral da El Dourado, todos os hotéis em Três Lagoas estão com 100% da capacidade de lotação reservados. Geralmente, durante uma parada, 15 a 30 dias antes da parada, os hotéis já estão 100% cheios. Então, hoje, na realidade, como a gente começa agora dia 8, porém, as pessoas chegam antes, algumas pessoas, três semanas antes da parada oficialmente, do pico da parada, e aí acabam ficando alojamentos. Mas, enfim, então, essa parada, quem não reserva 30 dias, 40 dias antes, não consegue achar o hotel mesmo. Então, a realidade de hoje é que as pessoas precisam ficar em Castilho, Ilha Solteira, Andradina, etc., que é perto, né? Se você colocar no contexto de São Paulo, por exemplo, andar 30 km, não é nada, né? Então, assim, essas cidades ao redor servem como apoio para nós, sim. É, tá aí, então, né? Parada geral da Eldorado Brasil, movimentando a economia de Três Lagoas, principalmente o setor hoteleiro. Hoje, todos os hotéis estão com 100% dos leitos já reservados para os trabalhadores, para as pessoas que vão atuar aí durante a parada geral da Eldorado Brasil, que começa, então, na próxima semana, de 8 a 18 de julho. É um período que o comércio de Três Lagoas fica bastante aquecido. Eles estimam aí uma movimentação de 5 milhões de reais no comércio local, porque são muitos trabalhadores, muitas empresas vão estar aqui na cidade, empresas de fora do Brasil, e fora do Brasil também, né? De outros estados aqui do Brasil, e fora do Brasil, até do exterior também, para poder fazer a manutenção em todos os equipamentos, enfim, para que a fábrica possa continuar operando plenamente, como tem ocorrido aí nos últimos anos. Então, é um momento importante para a economia de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6 e 50. A gente fala agora da nossa Feira Central, porque pescaria, comidas típicas, shows e diversões, e várias atrações, gente, vão estar disponíveis a partir de hoje na Feira Central. O repórter Emerson Willian tem as informações. Nesta quarta-feira, 3 de julho, Três Lagoas recebe a primeira Festa Julina da Feira Central, que vai contar com diversas atrações, shows, promoções e comidas típicas. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a Aline Salviano, que é presidente da Associação dos Ferentes aqui de Três Lagoas. Aline, conta para a gente sobre essa novidade. Quando é que começa? Até quando vai? Quais são as atrações que vai ter aqui nessa primeira Festa Julina? Então, tem o início no dia 3, na quarta-feira, vai ser quarta, sexta e sábado, tendo shows esses dias. No dia 3 tem show do Vander, e na sexta-feira, dia 5, show de Diego Castro. Aí no sábado não tem show, mas segue a nossa programação normal, com comidas típicas, com brincadeiras, vai ter a barraca da pescaria, que vai agradar os prêmios às mamães e às crianças também, tá? Não vai ser só... Geralmente nós vamos nas festas, é muito brinquedo infantil, né? Mas vai ter bastante premiação para as mamães também. Então, vai para a família inteira poder fazer parte e se divertir. Aí na segunda-feira, novamente, tem o show de Juliano e Vinícius. E na quarta-feira, com encerramento, no dia 10, é o show de Tom e Tiago. E para encerrar com chave de ouro, nós estamos tendo a confirmação de uma escola que vai fazer uma apresentação de danças típicas aqui na feira. Vai ter um touro mecânico para divertir a galera. E esse touro mecânico, gente, é gratuito para a mamãe, para o papai, para a criançada, para a família se divertir. Certo, você falou os dias, agora eu quero que você fale os horários também dessas atrações. Então, o horário de abertura dos portões durante a semana é às 16 horas e vai até às 22. E no sábado, abre de madrugada às 5 da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Uma hora a mais estendida, que geralmente é até às 13. Porém, nesses dois dias de festa, vai até às 14. Agora, a gente quer saber também sobre as promoções, porque quem participa da Festa Juliana também vai ter aí diversas promoções para facilitar nas compras, né? Sim, sim. O setor do hortifruti e grangeiro vai estar com valores diferentes para essa semana especial. E aqui, na nossa sessão aqui da parte de alimentação, como que nós não temos muitas comidas típicas, ficou aberto para cada feirante trazer um alimento diferente da culinária caipira. Então, assim, às vezes você vai acostumado a ir num box B e aí só tem isso. Não, dessa vez, essa semana especial, vai ter crentão, vai ter quentão, vai ter vinho quente, vai estar bem diversificado e o precinho que cabe no bolso, que é o principal. Maravilha! Porque essas comidas típicas de Festa Juliana são maravilhosas, são saborosas demais. E é super importante também trazer isso aqui para a Feira Central. Vai ser um momento de diversão para toda a família, né, Aline? Isso, e eu convido toda a população de Três Lagos a vir participar, que é um local familiar e a gente aguardamos você na nossa primeira festa Juliana da Feira Central. Porque todas as festas que a gente vem fazendo, a gente vê que tem uma aceitação muito grande do público por conta do ambiente que é. Então, a gente não quer perder esse ambiente que nós temos, que é um ambiente familiar e é um ambiente que, ao meu ver, é simples. Então, assim, ele abraça, agrega toda a família, da pessoa mais humilde a uma pessoa mais chique. Aqui, ela encontra de tudo o que ela precisa. Então, venham participar. Maravilha, Aline. Muito obrigado pelas informações. Então, já começa nesta quarta-feira, às quatro da tarde, já a primeira Festa Juliana aqui na Feira Central. Como a Aline falou, muitas promoções, muitas atrações, shows para toda a família Três Lagoense. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Ebers. Olha aí, gente. Para quem gosta, então, de diversão, comida típica, hoje, quarta-feira, né? Hoje tem Feira Central. Hoje a Feira Central funciona à noite, né? A partir das seis horas da tarde. Pode chegar lá. Vai ter várias comidas típicas, além das comidas normais mesmo, né? Se você gosta, então, dessas comidas típicas, desse ambiente de festa julina, julina agora, né? Está aí a oportunidade. Seis e cinquenta e cinco agora. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia, para você que está acompanhando pelo RCN Notícias, pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. E para você que está interagindo com a gente também, eu quero agradecer a Nelma Santos, a Selma Carneiro, né? Selma, obrigada pela audiência. Luiz Henrique Carvalho, a Jaqueline Lopes Paz, o Mário Medeiros, na audiência. Também está aqui comigo a Rosana Batista, o Cícero Flamenguista, a vereadora Saíro Baez, dizendo, olha, bom dia, né? Essa parada das fábricas são importantes para muitos segmentos da cidade. É importante, principalmente aí para a hotelaria, restaurante, serviços em gerais, e é preciso estar preparados para dar o nosso melhor. Verdade, né? É um momento importante aí para o setor, para os diversos setores da economia, em especial para a hotelaria, restaurante, realmente a cidade precisa se preparar para esses grandes eventos aí voltados para o setor empresarial, né? Muitos eventos de negócio aqui em Três Lagoas e a gente viu aí na reportagem que, por exemplo, os hotéis estão com 100% de ocupação durante este período. Eu quero agradecer também a Annalise Barbosa, a Sônia Santos, a Cléo Mariana. Obrigada, viu, Cléo, pela audiência, pelo teu carinho, o Ari Costa, o Marcelo Rímeli. Muito obrigada a todos vocês e fique à vontade, viu, gente? Pode mandar o teu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp, 3509-7500, por onde, inclusive, você concorre a prêmios, tá, gente? Pode mandar a palavra cinema para o nosso WhatsApp, que amanhã a gente vai fazer o sorteio de um par de ingressos para o cinema aqui de Três Lagoas. 6h57, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré, agende seu diagnóstico gratuito, estoque materiais de construção, Capitão Olinto Mancini, 3565, Madeforros, valorizando seu ambiente, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida, Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tuba, Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e dois minutos, você acompanha o RCN Notícias. Olha, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde, afinal de contas, são cerca de quinze médicos clínicos, tem também especialistas, vinte e quatro horas todos os dias. Tem também os centros de especialidades médicas, e lá tem médicos especialistas, equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos, além do particular, e tudo tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de cento e cinco anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e três minutos, sete e três, e nesta quinta-feira, às dezessete e trinta, no Paço Municipal, a Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas, por meio da Diretoria de Habitação, vai entregar quarenta e oito escrituras pelo Programa de Regularização Fundiária, sendo quarenta e três delas destinadas aos moradores do bairro Vila Piloto e cinco aos residentes do Conjunto Habitacional das Orquídeas, localizado no bairro Guanabara. A entrega das escrituras assegura o pleno direito de propriedade dos imóveis, garantindo, assim, segurança jurídica para os beneficiados. O Paço Municipal fica na Avenida Antônio Trajando, número trinta, né, no centro, ali no prédio da Prefeitura, né, agora a Prefeitura voltou para ali, o gabinete, então amanhã, às dezessete e trinta, vai acontecer a entrega dessas escrituras para moradores do bairro Vila Piloto. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, ontem teve sessão na Câmara Municipal e durante a sessão de ontem, o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ele apresentou uma indicação voltada para a segurança pública, cobrando mais condições de trabalho para o segundo batalhão da Polícia Militar, para que se melhore o efetivo e também o número de viaturas. Eu conversei com o vereador que falou da indicação. Sim, Ana, amanhã eu vou estar na capital juntamente com o deputado estadual coronel Davi, que representa muito bem a segurança do nosso estado e também com o comandante-geral, às nove e meia da manhã, o nosso coronel Renato, comandante-geral da Polícia Militar do estado. Nós estamos solicitando para que faça com urgência, chama os remanescentes do último concurso de soldado e chame eles para, reconvoque eles, né, convoque, eles já estão aptos para ir que monte um polo de formação de soldado aqui no batalhão de Três da Goas. Nós precisamos com urgência aumentar o efetivo do batalhão para nós trazermos mais segurança para a nossa população, aumentar o policiamento preventivo e ostensivo. Hoje nosso efetivo é muito baixo e a gente sabe que o nosso efetivo faz milagre com o efetivo que tem manter a ordem em Três da Goas. Então vou estar amanhã com o comandante-geral fazendo essa solicitação para que convoque, né, esses remanescentes do último concurso, como eu disse, e monte um polo de formação com pelo menos 50 alunos soldados aqui em Três da Goas. Você acha que seria necessário quantos policiais para atender a demanda do segundo batalhão? Olha, para o segundo batalhão deveria trazer 50 policiais, alunos, para ficar em Três da Goas. Mas nós sabemos que aqui tem a sede do CPA e acaba fazendo a distribuição. E aí acaba distribuindo para Paranaíba e para outros batalhões que pertencem ao CPA 2. E aí sempre, quando há o curso de formação em Três da Goas, fica muito pouco. Nós precisamos ficar pelo menos 30. Desses 50, fique 30 em Três da Goas. Então vou tentar trazer o máximo possível, conversar bastante com o comandante-geral, levar a real demanda para ele, juntamente com o deputado estadual, o coronel Davi. E também, amanhã, aproveitar a estadia na capital, eu vou estar com o coronel C. Barbosa e também vou tratar desse assunto com o coronel Davi e o coronel Renato. É a solicitação de novas seis viaturas, sendo quatro para a Rádio Patrulha e duas para a Força Tática. As viaturas que estão aqui prestando serviço para a nossa população já estão muito desgastadas, estão tendo manutenção constantemente e não está tendo feita a finalidade que devia ser feita. É estar na rua fazendo policiamento preventivo e ostensivo. Então espero que tenha sensibilidade e com urgência adquira essas seis novas viaturas e envia para Três da Goas. Está aí, né, gente? O segundo batalhão realmente precisando de reforço policial e também mais viaturas e o vereador, então, ter essa reunião hoje com o deputado estadual, o coronel Davi, e com o representante da Polícia Militar aqui em Mato Grosso do Sul para discutir essas demandas. 7-7, ainda falando sobre a sessão de ontem, durante sessão extraordinária, sem remuneração realizada nesta terça-feira após a sessão ordinária, os vereadores analisaram um projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025. Durante sessão ordinária, os vereadores de Três Lagoas analisaram e votaram projetos de lei na sua maioria de autoria do Legislativo. Durante a aprovação de alguns projetos que foram rejeitados pela maioria dos parlamentares, houve discussão e bate-boca entre a oposição e a situação. Logo em seguida, os vereadores realizaram mais uma sessão, desta vez extraordinária, para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025. O líder do prefeito na casa, Antônio Embeck Jr., o Tonhão, falou da votação do projeto. É o segundo projeto mais importante que vem do Executivo. A gente está apreciando agora no primeiro turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com um orçamento previsto robusto aí na casa de R$ 1,3 bilhão milhões, com várias políticas públicas, respeitando, evidentemente, o constitucional para a educação e para a saúde. Muito feliz por conta disso. Nenhuma emenda colocada no projeto. Acredito que a gente vai conseguir aprová-lo aqui sem muita dificuldade. É importante mencionar que eu, enquanto relator da Comissão de Finanças e Orçamento, analisei todo o processo juntamente com a comissão e não achamos nada de irregular ou ilegal. A LDO visa estabelecer as prioridades e metas da administração municipal, a organização e estrutura do orçamento, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento e suas alterações, além das disposições relativas, as despesas de pessoal, as disposições relativas sobre alterações na legislação tributária e as disposições gerais. Contempla também as exigências constitucionais de política fiscal e respectivas metas, inclusive critérios para a renúncia de receita e sobre a dívida pública, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e dispondo sobre alterações na legislação tributária. De acordo com a LDO, para 2025, o orçamento de Três Lagoas será de R$ 1,4 bilhão, R$ 1,4 bilhão, sendo a maioria dos investimentos previstos para as áreas da saúde e educação. A segunda votação da LDO está prevista para acontecer daqui a duas semanas e após votação da LDO e limpar a pauta, os vereadores entrarão em recesso parlamentar e retornarão às atividades em agosto. Aí, a partir do dia 18 de julho, os vereadores entram em recesso de sessão e a gente retorna dia 1º de agosto. E aí, as próximas sessões, eu acredito que seja 6 de agosto. 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9. Vamos falando agora de um projeto muito bacana. Hoje nós vamos conhecer o projeto esportivo que nasceu da necessidade de um pai incentivar os filhos a praticarem esporte e sair da frente do computador. A reportagem é do Isael Espíndola. Pois é, Ana Cristina, como você mesmo disse, é um projeto que nasceu para atender os filhos no pós-pandemia e hoje atende 60 crianças. É o FUTIFAN. Sobre este assunto eu vou conversar com um dos idealizadores do projeto Futebol e Família. Por que nasceu esse futebol? Explica para a gente. Ele, como você mencionou, o projeto começou para tirar a criança da inércia, né? Fazer com que eles voltassem à prática do esporte e no decorrer do tempo a gente entendeu que o futebol é muito além das quatro linhas, né? Nós entendemos que o futebol é realmente uma ferramenta transformadora e a partir disso a gente começou a trabalhar essas crianças, né? Porque a gente começou a ver a evolução de todas elas e a gente vem trabalhando nesse sentido já há um ano, né? No desenvolvimento de cada uma delas. Crianças de 10 a 15 anos podem participar desse projeto e hoje já está com 60 crianças tomando proporções que no início não era bem isso. Exatamente. A gente não tinha a menor ideia de que o projeto chegaria a esse porte. são 60 crianças hoje cadastradas que vão se alternando todos os sábados para poder participar, né? E aí a gente vem trabalhando com elas para que elas possam continuar sempre engajadas, né? O objetivo nosso é sempre formar cidadãos e não apenas jogadores. Agora quem está nos assistindo deve falar assim poxa, eu quero levar meu filho para participar não só do esporte mas também para formar um cidadão. Como é que a pessoa faz? Ela pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp pelo número 67991692908 e a gente joga todos os sábados na Arena Santa Laura que também não é difícil de achar e pode entrar em contato tanto na Arena ou através desse WhatsApp para falar conosco. Agora Mauro a ideia é formar cidadãos mas a competitividade é muito grande principalmente nessa criança nessa juventude. Como é que você e os outros ideadores estão projetando o FUTFAN para o futuro? A gente utiliza a competitividade mas sempre cuidando, né? A gente hoje trabalha com uma classe mista de 10 a 15 anos como você mencionou no início mas a gente controla a intensidade do jogo e a gente utiliza ali a competitividade para poder desenvolver neles uma mentalidade vencedora para que eles entendam que o adversário não é um inimigo o adversário é o adversário e ali a competição fica dentro de campo mas terminou o jogo todo mundo é amigo todo mundo trabalha junto todo mundo desenvolve junto essa é a nossa iniciativa e tem dado certo já há um ano. Agora você estava me dizendo sobre a buscar ajuda e a participação principalmente de outras empresas por quê? A nossa iniciativa ela ainda é mantida com receita dos próprios atletas pais que apoiam e os próprios atletas estiparam a taxinha de participação nos sábados a nossa intenção com o apoio da iniciativa privada é permitir que a gente consiga isentá-los dessa taxa de participação e dessa forma expandir ainda mais o projeto tem dado certo muito certo e a gente tem certeza que é algo que vai somar as empresas a iniciativa privada a gente tem certeza que vai ser algo que um ajuda o outro sabe é a empresa cuidando do esporte o esporte transformando pessoas e criando novos cidadãos todo sábado todo sábado das 16 horas 18 horas na Arena Santa Laura tá certo obrigado pelas informações então tá aí então um projeto que incentiva os jovens a sair do celular do computador e ir para o esporte mas de uma forma lúdica na brincadeira e principalmente fazer dele um bom cidadão volta aos estúdios obrigado Israel muito importante esses projetos sociais né é preciso cada vez mais incentivar esses tipos de projeto é que as crianças realmente pratiquem que saia realmente um pouco do celular né do computador é das redes sociais e vá praticar um pouco de esporte aprender outras tarefas outras atividades principalmente no período contrário da escola é preciso incentivar e apoiar cada vez mais esse tipo de iniciativa 7h14 agora 7h14min eu quero agradecer aqui a audiência da Adalgisa Campelo né ela diz bom dia Ana Cristina a feira central fazendo um diferencial para nos acolher e também aos visitantes né que sendo o mês julino parabéns a todos obrigada Adalgisa pela audiência pelo carinho verdade agora em a pouco nós falamos aí da feira central né hoje vai ter festa julina julina né na feira central comidas típicas ali por esse mês de julho agora a feira vai estar totalmente ali decorada né voltada aí para esse mês de festa julina mesmo a Dina Andrade também na audiência Margarete Lopes bom dia Margarete muito obrigada pela audiência pelo teu carinho de sempre né todos os dias batendo ponto aqui no RCN Notícias muito obrigada pelo teu carinho pela tua audiência o Ari Costa também na sintonia o Arão Neves também na audiência o Marcelo Rimoli Noemi Medeiros também sempre na audiência né Lindona muito obrigada pelo teu carinho pela tua participação a Fátima Oliveira o Celso do bairro Paranapungá o presidente da Associação de Moradores do bairro obrigada viu Celso pela tua audiência também o Celso tem um projeto muito bacana também ali com as crianças do bairro Paranapungá projeto de futebol muito bacana o que algumas associações vêm fazendo né em prol do seu bairro da sua comunidade e é importante a gente incentivar também esse tipo de trabalho que as associações de moradores da cidade faz né de maneira voluntária o pessoal que não ganha nada e dedica parte do seu tempo pra ajudar a sua comunidade isso é muito bom obrigada viu Celso pela tua audiência pela tua participação Lá o Denir Alves da Silva também na sintonia o Christopher Yamaguchi também na audiência muito obrigada a Gizmeire Bertoldo ela diz bom dia Ana Cristina a rua Maria Guilhermini Esteves no bairro Santa Rita perto do Nova Três Lagoas ainda está com a iluminação queimada atenção a empresa responsável pela manutenção da iluminação pública olha aí trecho da rua Maria Guilhermini Esteves lá no Santa Rita já próximo ao bairro Nova Três Lagoas as lâmpadas estão queimadas segundo a Gizmeire já faz tempo que ela está reclamando reivindicando para que a empresa possa fazer a substituição dessas lâmpadas e até agora nada né a gente já falou tanto aqui da deficiência desse trabalho prestado por parte dessa empresa não dá conta de atender a demanda infelizmente não é só ali não em vários outros pontos da cidade lâmpadas queimadas e a empresa não dá conta de atender a demanda vamos aguardar né a prefeitura está em processo de contratação de uma nova empresa para fazer a manutenção da iluminação pública em Três Lagoas por meio de uma parceria público-privada tomara que melhore né que essa empresa dê conta desse trabalho de substituir essas lâmpadas na Lagoa Maior por exemplo também ele volta e meia tem lâmpadas queimadas tá complicada a situação professora Gidalva Tenório também ela diz olha parabeniza o professor por esse projeto através do futebol tirar as crianças da inércia que hoje os celulares é o maior vilão exatamente professora Gidalva que nós falamos a importância de incentivar cada vez mais esses projetos sociais a prática do esporte do futebol que é tão importante para essa molecada para essa meninada tem que tirar essas crianças um pouco do celular né tem um lado bom do celular mas tem um lado ruim também né muita coisa que não presta essas crianças aprendendo aí através dos celulares 7 e 18 vamos agora para a capital para Campo Grande vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Matheus Adriano antes de você trazer o assunto aí das empresas eu gostaria de saber como que está o tempo aí na capital aqui em Três Lagos hoje amanheceu com 17 graus a mínima só que ao longo do dia a temperatura vai subir e vamos chegar aos 31 graus e aí na capital está friozinho ou já está calor bom dia para você bom dia Ana bom dia toda a nossa audiência aqui na capital o clima já a temperatura já deu uma subida assim ali no fim de semana na segunda-feira estava bem frio hoje já está bem melhor aí a gente já vai passar dos 20 graus chegar ali tem 25 28 graus hoje já está bem mais quente do que nos últimos dias maravilha Matheus muita gente não gosta do friozinho está uma temperatura gostosa né Matheus mas vamos falar então das empresas né como que está a questão das indústrias aberturas de empresas aqui em Mato Grosso do Sul olha Ana o setor das indústrias está crescendo bastante em Mato Grosso do Sul pelo menos é isso que aponta uma pesquisa do IBGE de acordo com a pesquisa industrial anual Mato Grosso do Sul tinha em 2022 1.929 unidades locais industriais ativas no estado empregando mais de 100 mil pessoas esses números são 5% maiores do que a pesquisa anterior que é referente ao ano de 2021 segundo o secretário executivo de qualificação profissional e emprego Bruno Bastos os próximos resultados também serão positivos já que em 2023 e 2024 o estado já atraiu mais de 50 bilhões de reais em investimentos privados chama a atenção que o crescimento desse setor ocorre justamente quando os custos de operação também estão em alta eles quase quadruplicaram nos últimos 10 anos passando de 18 para 67 bilhões de reais ainda assim a receita líquida do setor ultrapassou a marca dos 100 bilhões o principal produto se a gente for considerar a renda é a carne de bovinos que gerou 15 bilhões de reais em 2022 esse setor ele segue em alta segundo o presidente do sindicato das indústrias de frios carnes e derivados o Regis Comarelo ele afirmou que esse bom momento se deve principalmente aos frigoríficos aqui do estado que foram recém-habilitados pela China para exportação além da carne se destacam torna se destacam tortas bagaços e farelos da extração do óleo de soja e o óleo etílico para a gasolina então o setor industrial vive um bom momento aqui no estado que claro gera mais emprego gera renda para famílias para trabalhadores e é um bom momento também para a economia do estado Ana com certeza viu Matheus a gente sempre fala da importância do segmento industrial nos seus diversos setores desde a questão de frigorífico conforme você tem colocado aí para a nossa região aqui em especial a celulose né isso tem gerado muito emprego então a indústria ela é fundamental para a economia do estado e Mato Grosso do Sul vai muito bem a sua economia graças à industrialização obrigada viu pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação sete horas e vinte e um minutos sete e vinte e um muito obrigado a Gelinda Tosta na audiência né Gelinda mandou recadinho para a gente aqui através do 3509 7500 a Deunice Francisca também na audiência o pessoal está perguntando o telefone aqui do projeto do futebol que a gente falou agora há pouco daqui a pouquinho eu vou passar o contato para vocês tá bom vou repetir o telefone aqui para quem quiser participar entrar em contato aí com o pessoal dessa escola de futebol desse projeto social quero agradecer também a Márcia Almeida pela audiência ela já participando aqui também da nossa promoção para concorrer a um par de convites para o cinema amanhã a gente vai fazer o sorteio de um par de ingressos para o cinema no shopping aqui de Três Lagos para você concorrer basta mandar a palavra cinema no 3509 7500 amanhã no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio 7h22 intervalinho a gente já volta com mais notícias Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo ICN Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242-9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas Apresentam Terceira temporada do Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região O próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bufê do Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Lembrando que as vagas são limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Realização Márcio Viegas RCN Notícias Agora às 7 horas e 27 minutos você está acompanhando o RCN Notícias Você sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço é quem tem mais experiência e sabe o que faz e daí faz melhor A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente oferecendo sempre o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos lamidados e todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Então você está esperando o que? Façorecite agora mesmo um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 98442 4443 Madeforros é na Irmã Rosita 59 na Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro sempre valorizando seu ambiente Ana? 7 horas e 28 minutos 7 e 28 quero agradecer a audiência do Dila Elson né Dila Elson muito obrigada pela tua audiência pelo teu carinho ele disse que não perde o jornal todas as manhãs e acompanha pela TVC obrigada viu meu querido e ele está perguntando o contato né do professor lá do projeto de futebol que a gente falou agora há pouco anota aí gente o telefone tá é 9 9208 6516 repetindo 9 9208 6516 é o telefone para você entrar em contato com o projeto que a gente mostrou agora há pouco né falando aí a respeito das crianças né que tem oportunidade de praticar o futebol ao invés de ficar tanto tempo no celular obrigada pela audiência quero agradecer também a Cleonice Mariano obrigada viu Cleo pelo teu carinho o José Hamilton também na audiência o Tabone né Marcelo Marcelo Tabone obrigada também pela sintonia a Gelinda Tosta Deunice Francisco José Celestino o Richard também na audiência muito obrigada pela participação ele está no Uruguai né acompanhando RCN Notícias olha que bacana a Bárbara Vitória também na sintonia a Maria Aparecida a Márcia Almeida na audiência muito obrigada a todos vocês pode continuar mandando a palavra cinema para o 3509-7500 amanhã a gente faz o sorteio do par de convites tá bom Margarete Lopes também já colocou o contato aqui né Margarete no Facebook para quem quiser da escolinha lá do projeto social que a gente mostrou agora em a pouco 7 horas e 30 minutos 7 e 30 vamos de informação a gente fala agora sobre saúde para que uma gestação ocorra bem é necessário que as gestantes estejam atentas às recomendações médicas durante o período do pré-parto uma observação importante a ser feita é prestar maior atenção a atualização do cartão de vacinação e a vacina DTPA é essencial para as gestantes neste período a reportagem é do Emerson William o acompanhamento da gestante durante o pré-natal é essencial para manter tanto a saúde da mulher quanto a do futuro bebê a Ingrid que está na terceira gravidez sabe da importância de seguir as orientações médicas e dos cuidados essenciais neste período uma das medidas necessárias é tomar a vacina da DTPA eu tomei nas minhas duas gestações é muito importante porque além de proteger você protege o seu bebê também e é uma coisa que muitas pessoas não sabem ainda né mas é uma coisa assim que você tem que ir atrás você tem que ir atrás do pré-natal fazer seu pré-natal certinho o seu médico vai te orientar vai falar quais vacinas você tem que tomar e é muito importante você tomar além de proteger você protege também o seu bebê e a sua gestação a vacina tríplice bacteriana celular tipo adulto DTPA é recomendada para gestantes puérperas e profissionais da área da saúde o imunizante protege contra três doenças a cuqueluche difteria e o tétano crianças de até um ano e mulheres que estão no período de pré e pós-parto são mais vulneráveis à infecção por estas bactérias o esquema varia caso a caso seguindo a recomendação do profissional obstetra apesar de não haverem registros recentes da doença em Três Lagoas nos últimos anos segundo a Secretaria Municipal de Saúde a enfermeira da Central de Imunizações Fernanda Nery reforça a importância de manter a imunização em dia Ela vai proteger não só a mãe na gestação mas depois o bebê como está difteria o tétano que a gente já ouviu muito falar de tétano neonatal principalmente há anos atrás e a coqueluche que a gente fala que é a tosse comprida mais conhecida como a tosse comprida então é importantíssimo nos primeiros meses da criança a mãe se proteger e também proteger o seu filho com a vacina acaba protegendo todo o âmbito familiar deixando essa criança mais fortalecida Segundo dados do setor de imunizações a cobertura vacinal da DTPA não atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde que é de 90% nos últimos três anos em 2022 esse número chegou a 53% já em 2023 subiu para 83% e no ano de 2024 a cobertura ainda patina na casa dos 41 chegando aos 42% Para a ginecologista e obstetra Diana Mello é essencial que todas as gestantes tomem consciência sobre a importância do pré-natal para receberem as orientações médicas adequadas e evitarem complicações este acompanhamento assim como a vacina são ofertados gratuitamente pelo SUS Existem várias doenças que na gestante podem aparecer que são diabetes a pressão alta que é a pré-eclâmpsia algumas infecções que ela pode ter durante a gestação principalmente toxoplasmose outras doenças infecciosas como sífilis HIV hepatite então o pré-natal é o momento da gente já desde o início fazer todos os exames e fazer esse acompanhamento durante também o pré-natal para ver se ela teve alguma infecção ou se pode desenvolver alguma doença essas doenças que podem se tornar crônicas depois como a diabetes e a pressão alta às vezes elas podem aparecer na gestação e podem continuar depois e pode ter complicação também para o bebê então durante o pré-natal a gente faz todo esse acompanhamento desse risco dela ter algumas doenças que só indo nas consultas só passando fazendo a triagem só fazendo os exames que a gente descobre após o nascimento da criança é necessária a aplicação da vacina triplice bacteriana DTP em três doses de rotina para menores de um ano e dois reforços a partir dos 15 meses de vida agora são 7 horas e 35 minutos 7h35 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia aqui no RCN Notícias muito obrigada pela audiência pela participação de todos que estão acompanhando o nosso jornal através da TVC ou através da Rádio Cultura FM e bem como das nossas redes sociais muito obrigada e olha só gente uma filha que não conhece o pai biológico gostaria muito de reencontrá-lo ela não conhece o pai até hoje eu conversei com a Fátima Alves que fala sobre esta procura pelo pai não não conheço eu fui adotada por uma família ainda bebê e aí nós viemos aqui para Três Lagoas Mato Grosso do Sul me considero Três Lagoense há quantos anos já você mora aqui? desde bebê mesmo já deve ter mas eu estou com 39 anos deve ter em torno disso 37 35 anos por aí nunca teve contato então com teu pai biológico? não nunca tive nenhum contato e com os familiares dele? não na verdade eu fui saber que eu era filha adotiva aos 17 anos quando o meu pai de criação faleceu aí a minha mãe se sentiu a vontade para contar que eu era adotiva até então eu não sabia e aí nós resolvemos então procurar os filhos dela porque ela também tinha filhos verdadeiros que estavam perdidos e nessa movimentação de procurar os filhos da minha mãe de criação eu acabei encontrando parte da minha família biológica materna e vieram algumas informações do meu pai biológico mas apenas isso informações algumas imagens algumas falácias mas eu nunca ouvi você só conhece teu pai por meio de uma foto ainda de muitos anos de muitos anos quando ele era bem jovem meu irmão fez uma montagem porque eles são bem parecidos e é só o que eu tenho dele o nome e essa foto como que ele chama qual o nome completo Eduardo Mariano filho do senhor João Mariano e da dona Elvira Soares eles moravam onde a sua família essa época eram todos de Goiás ali das redondezas de Goiás mas os acontecimentos mistos foram acontecendo em Manaus Roraima mas hoje a minha família paterna fica ali pelas redondezas de Goiás e você tem irmãos por parte de pai então irmãos biológicos mesmo que são de pai e mãe são são é porque eles ficaram lá e eu fui adotada por essa família que me trouxe pra cá quantos irmãos você tem hoje vivos são Améria Mael Maíldo Regiane quatro e dois falecidos e esses seus irmãos conhecem teu pai conheceram conheceram mas não tem mais contato hoje não não tiveram mais contato depois desse incidente familiar um desentendimento familiar eles eram pequenos ainda e aí ele acabou fugindo por conta desse desentendimento familiar e foi dado como morto tem várias versões sobre a história dele que ele estaria morto que ele estaria desaparecido né o meu irmão afirma que não morto não mas desaparecido sim nem seus irmãos tem contato com ele então nunca mais não nem meus irmãos nem os irmãos dele ninguém e o teu sonho é reencontrar o teu pai biológico aliás conhecer o teu pai biológico Ana eu estou com 40 anos né como a gente estava conversando eu sou mãe eu sou avó eu sou filha e aos 40 anos você faz uma reflexão e você sabe que você erra muito você acerta muito e você é muito acusado e muito parabenizado e eu acho que com meu pai não é muito diferente eu ouvi muitas falácias a respeito dele na nossa família e eu gostaria muito de poder encontrá-lo abraçá-lo se ele estiver vivo e dizer pra ele se ele acertou parabéns se ele errou tá tudo bem todo mundo erra a gente aprende com os erros se ele estiver bem que ele continue e fique cada dia melhor mas se porventura ele estiver precisando do cuidado dos filhos eu quero poder oferecer esse acolhimento eu e os meus irmãos hoje ele estaria com quantos anos? 70, 72 anos você quer reencontrar teu pai conhecer o teu pai independente dele ter te adotado enfim é isso que você quer? ele é o meu pai o adotivo morreu eu quero encontrá-lo independente de como ele esteja independente do que falam positivo ou negativo dele eu quero encontrá-lo e eu quero poder acolher fazer o meu papel de filha de ser humano né que cabe a mim mesmo ele tendo te adotado mesmo ele não me adotou te dando pra adoção na verdade te dado né é a história diz que ele não teve essa oportunidade que eu meio que fui raptada né meio que fui levada à força né ele não teve oportunidade de lutar por mim ele teve que fugir por conta desse desentendimento familiar são muitas versões que cercam a história mas ele não teve oportunidade de lutar por mim né e a família que me adotou eram pessoas de bem como já tinham outras crianças pequenas e entenderam que a mãe biológica talvez teria dificuldade pra dar uma boa criação pra essas crianças o meu pai Milton faleceu resolveu então junto com a minha mãe rosa me adotar e me trazer mas o meu pai Eduardo nem teve oportunidade de lutar por mim de reivindicar a paternidade dele bom então se alguém conheceu teu pai por gentileza repete o nome da região que vocês eram que ele é né gente o nome do meu pai é Eduardo Mariano é se ele puxou meu irmão ele é baixinho branquinho dos olhos verdes olhos claros fortinho hoje ele deve ter em torno de 70 72 anos é as coisas os fatos ocorreram ali pela região de Manaus de Roraima a família do meu pai é de Goiás é ali do Goiás de Goiânia se você conhecer se você viu falar vivo ou morto se você puder entrar em contato com a Ana com essa rede de televisão que está nos dando esse suporte a nossa família fica imensamente grata tá aí né Fátima tomara que você consiga reencontrar o teu pai biológico e conhecê-lo né e se alguém conhecer enfim algum familiar souber do para dele o telefone é 981 29 8573 ou pode entrar em contato aqui com a gente que a gente passa o contato da Fátima 7 horas e 42 minutos 7 e 42 eu quero agradecer também os internautas acompanhando o nosso jornal através do Facebook da TVC e da Cultura FM a Gabriele Queiroz ela diz olha bom dia sou aqui do bairro Alto da Boa Vista obrigada a Gabriele a Flávia Gomes também na audiência a Thelma Brum também na sintonia obrigada viu Thelma a Lília Matas inclusive falando para a gente fazer uma reportagem com o Tatu lá do bairro novo Ipanema que também tem um projeto social muito bacana e ajuda muitas crianças a gente já fez algumas reportagens com o Tatu mas a gente vai voltar novamente viu Lília contar um pouquinho mais sobre esses projetos sociais fazer uma nova reportagem para falar da importância desse trabalho que é muito bacana é preciso incentivar e até para que as pessoas possam saber quais são os pontos da cidade que tem esses projetos sociais aí inclusive voltados para o esporte obrigada viu pela tua indicação Vanderlei Duarte também na sintonia na audiência muito obrigada a Gelinda Tossa também está aqui comigo o pessoal interagindo com a gente através do Facebook da Cultura e da TVC e também através do Facebook do JP News muito obrigada a todos vocês que estão interagindo também com a gente Floresvaldo Quirino muito obrigada pela tua audiência a Isabel Verismo também na sintonia a Margarete Lopes diz olha pena que na Vila Piloto não tem esse projeto fica difícil as crianças atravessarem a cidade para participar tanto né que venham pedindo aos nobres vereadores um campo de futebol para as crianças que entram em férias lá na rua 38 tem um espaço olha aí fica a dica né quem puder ajudar a Margarete Lopes o pessoal lá da Vila Piloto a montar também um projeto social um campinho para as crianças é muito importante gente 7h44 intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velutex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora 7 horas e 48 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora pra você sobre estoque materiais de construção que é onde tem tudo pra você tornar realidade aquele sonho isso mesmo na estoque tem um estoque completo de materiais de construção e acabamento pra você transformar a sua casa e também você vai concorrer comprando na estoque a cupons virtuais para a casa dos sonhos isso mesmo é só chegar lá na estoque o pessoal já te orienta como participar visite a estoque materiais de construção e onde os seus projetos se tornam realidade estoque materiais de construção fica ali na Capitão Olinto Mancini 3.565 pertinho do Cristo Ana 7 horas e 49 minutos 7 e 49 no início do jornal eu falei que a Prefeitura vai fazer a entrega amanhã de escrituras para as residências ali da Vila Piloto para os moradores que ainda não tem a escritura através do programa de regularização fundiária a Prefeitura vai fazer então amanhã o seu Oridão estava pedindo para a gente repetir o seu Oridão vai ser às 17h30 lá no Paço Municipal na Prefeitura em frente à Praça Ramsterbid tá? então às 17h30 vai acontecer a entrega dessas escrituras para os moradores aí do bairro Vila Piloto tá bom? muito obrigada pela tua audiência um abraço para o senhor para a dona Marlene seu Oridão e a dona Marlene moradores antigos do bairro Vila Piloto todos os dias também na audiência aqui do RCN Notícias né? muito obrigada a esse casal muito querido aí do bairro Vila Piloto 7h50 agora 7h50min e uma empresa do estado de São Paulo está oferecendo cursos de bombeiros para crianças alguns pais chegaram a desconfiar deste curso vamos entender um pouco melhor na reportagem do Isael Espíndola na semana passada crianças de diversas escolas particulares receberam esse encarte Lerly traz um convite para um curso de bombeirinho o curso é para crianças de 5 a 15 anos no convite fala o que será abordado como educação disciplina e respeito além de outros temas que serão ministrados ainda no folder está publicado projeto de iniciativa privada acontece que muitos pais desconfiaram do curso por usar o nome bombeirinho e fazer alusão ao projeto desenvolvido pelo corpo de bombeiros militares bombeiros do amanhã como explica o tenente Reinaldo Cândido quero deixar bem claro que esse curso que está sendo veiculado de bombeiro bombeirinho da manhã bombeirinho mirim ele não tem nada a ver com o projeto social do corpo de bombeiros militar com a assistência social a gente tem aqui um programa de fortalecimento de vínculos da assistência social do município de Três Lagos pactuado com o corpo de bombeiros que dura 14 anos já e a gente tem aqui totalmente de graça totalmente de graça as crianças que são atendidas e para piorar alguns grupos de mensagem onde estão esses pais começaram a veicular reportagens de sites da capital onde uma pessoa aplicou um golpe usando o mesmo nome do projeto as reportagens são do ano de 2023 onde o Ministério Público investiga irregularidades em cursos de bombeiros mirim inclusive a empresa já fez uma primeira reunião onde 60 famílias compareceram dessas 18 optaram em fazer o pagamento e o curso começa no próximo sábado em Três Lagos a empresa usou do espaço deste local para se reunir com os pais interessados em pagar pelo curso pela internet nós conversamos com a coordenadora do projeto Bombeirinhos Anjos da Vida ela explica que a empresa é idônea e não está sendo investigada pelo Ministério Público nossa empresa Teg Treinamentos ela é uma empresa privada não temos relação alguma com os bombeiros militares de Três Lagos Somos Bombeiros Civis está circulando uma matéria em Campo Grande da época de 2020 onde foi aplicado um golpe de aulas que não foi dada inclusive não pertence a nossa empresa porque nós nunca fomos para a cidade de Campo Grande fazer algum trabalho lá já tivemos polos feitos em Araçatuba que já foram finalizados São João da Boa Vista também já foram finalizados em Rio Preto tivemos uma turma que foi finalizada e começamos outra que inclusive já foi dada três aulas temos um polo também em andamento na cidade de Araraquara que já fizemos quatro aulas ou seja nenhum desses boatos pertencem à nossa empresa também todos os polos de treinamento que nós abrimos nós temos o grupo de suporte para os pais poderem se reportar a nós em relação a dúvidas alguns pedidos né inclusive de Três Lagoas foi montado eu sou uma das administradoras também temos como administrador ou financeiro no grupo tá aí né gente as explicações para esse projeto né bombeirinho militar alguns pais estavam achando que poderia ser golpe não é uma empresa que está oferecendo esse recurso paga-se um valor enfim fica a critério do pai colocar o teu filho ou não o corpo de bombeiros só estava com essa preocupação para desvincular né que é um projeto que não tem nada a ver com o quinto grupamento do corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas porque leva né o nome de bombeirinhos mas não tem nada a ver com a instituição corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas 7h54 7h54 e a Sejovell está com vagas para aula de xadrez destinada a todos os públicos viu gente estão abertas as inscrições para aulas de xadrez destinadas a ambos os sexos com a idade a partir de 10 anos dos projetos da prefeitura através da Sejovell ao todo serão 20 vagas para as aulas que acontecerão nas segundas quartas e sextas-feiras das 8h às 10h no ginásio municipal Cacil da Acre Rocha os interessados deverão procurar a sede da Sejovell que fica no ginásio Cacil da Acre Rocha ali no cruzamento da avenida Clodo Aldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves o atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h horário comercial tá então vocês que tem interesse em participar desses projetos aí aulas de xadrez de graça oferecidas pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer para qualquer idade tá gente não é só para criança para jovem não qualquer pessoa que tenha interesse em aprender o xadrez pode estar indo lá no ginásio municipal de esportes Cacil da Acre Rocha para fazer a inscrição muito bacana porque o xadrez na Totó ele estimula inclusive a mente as pessoas que jogam xadrez são inteligentíssimas é verdade estimula aquela capacidade cognitiva porque você para fazer uma jogada de xadrez não é uma coisa tipo jogar dama não você tem que pensar porque são várias muitas tem livros inclusive dedicados a jogadas que são enormes ensinando jogadas de grandes mestres e realmente estimula a pensar exatamente e é muito bom não só para os jovens mas para os adultos também eu falo para as crianças muito bacana essas crianças saíssem um pouquinho dos joguinhos do celular fossem aprender xadrez a gente tem um exemplo o filho da professora Lurdinha da escola Jomap que está representando três lagoas Mato Grosso do Sul fantasticamente conquistando muitas medalhas títulos é uma referência o garoto é um espetáculo e as demais crianças poderiam seguir o mesmo caminho os pais incentivar os filhos e os adultos também uma maneira de incentivar os filhos é você fazer a gente mesmo fazer e daí eles vêm e aprendem justamente porque o papai e mamãe estão jogando ou o vovô também jogando é um incentivo e isso ajuda muito inclusive na disciplina escolar a aula de matemática a raciocínio isso é fantástico a gente procura uma academia para exercitar os músculos e xadrez exercita o cérebro é exatamente a gente tem que colocar para funcionar para muito bacana e de graça é difícil não é fácil mas você aprende pelo menos o básico o complicadinho são os movimentos de cada peça e tudo mais mas depois que você aprende isso é só estratégia dá checkmate é bom esse é bom você dá checkmate é bom checkmate é bom é isso gente se você se interessou então em aprender o xadrez passa a procurar lá o pessoal no ginásio municipal Cacil da Acre Rocha no horário comercial das 7 às 11 da manhã e das 3 às 17 horas para fazer a sua inscrição você vai aprender jogar xadrez de graça que bacana pais incentive seus filhos a prática do esporte de várias atividades é fundamental no período contrário da escola leve teu filho para praticar alguma outra atividade seja o futebol xadrez enfim tem tantos outros esportes outras atividades oferecidas aqui em Três Lagos e de graça então não perca essa oportunidade eu quero aqui agradecer também a audiência da Alexandra Moura de Araújo obrigada Alexandra a Gisele também mandou recadinho através do 3509 7500 a Luísa Helena Ataíde obrigada viu Luísa pela audiência muita gente participando inclusive para concorrer a um par de convites para o cinema amanhã no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio você pode participar continuar participando mandando a palavra cinema para o 3509 7500 3509 7500 amanhã a gente vai fazer esse sorteio então tá bom gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um excelente dia e até amanhã Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN